Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast de The Nevers, a nova série oficial da HBO. Eu sou a Camila Sá. E eu sou a Gabriel Suquita. E estamos a cinco episódios sem saber por que a série se chama The Nevers e o nosso recorde é Cinco episódios. Suque de Chava. Cami, esse quinto episódio, penúltimo episódio da temporada, ele veio pra confirmar todas as minhas expectativas. Primeiro, Malad é o momento. A Malad é o momento, certo? Então, eu vou te falar. Vou te falar. Pode me falar, então. Eu assisti o episódio. Você assistiu o episódio. Já tava o episódio inteiro. Quem é essa mulher misteriosa? Meu Deus! Será que é uma jornalista? Será que é uma detetive? E aí, no meio do caos, né? Ela me vem andando no meio da desgraceira e se revela. Ali, eu tive que concordar com você. Ela realmente é o momento. Ela é o momento. Eu estava errada. Tô te falando. Não, eu tava errada. Ela é o momento. Não, e assim... Se eu não me engano... Porque no episódio anterior, se eu não me engano, ela já aparecia. Que era uma repórter que aparece um pouquinho lá no começo, quando o detetive, ele vê que a galera tá registrando as tocadas e tudo mais. Ela aparece um pouquinho ali pra questionar. Aí, eu... Nossa, beleza. Personagem nova. Apareceu do nada. Vamos que vamos. Não tem nem nome. Ninguém nem chamou ela pelo nome. Ah, vamos que vamos, então. Beleza. E aí, nesse episódio, ela apareceu de novo. Só que ela apareceu mais fake do que ela tinha aparecido no episódio anterior. Tipo assim, aquela peruca lá. Eu falei, nossa, mas... Não, beleza. É repórter. Sei lá, repórter em 1899? Devia ser assim, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Correndo atrás da notícia, o cabelo não tem o que pra arrumar, não é mesmo? Não, salvou lá a menina do gelo de ser pisoteada. Salvou a menina do gelo. Eu achei legal, mas nessa hora eu já comecei a ficar meio assim. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Essa pessoa é meio estranha. Não tô entendendo. E aí, no final, quando o detetive vai pensando, ligando os pontos, não sei o quê, faz um recap na cabeça dele, que aí ela vai tirando a roupa no meio do caminho. Aí você vê que é a mala de todo o tempo que ela fez um... Ela trouxe a dublê de corpo dela, sem dedo, pra ficar no lugar dela, morrer no lugar dela. Aí eu falei, essa... Mas lá no, acho que é no episódio 3 ou 4, quando elas sequestram a Mary e elas estão conversando ali dentro daquele túnel, ela fala, né? Que ela queria ser como a Málad, ela queria ser como ela, daquele jeito, não sei o quê. Então foi uma ligação ali, entendeu? Ela já... A bola tinha sido cantada lá atrás sobre o que talvez fosse acontecer. E aí, nesse episódio, veio o quê? Ela mesma. Sendo quem ela gostaria de ser. A Málad. Só que na coisa da morte, no caso. Suki, lembrei de uma frase muito bonita. É com isso que você tá me contando. Certo. Lá vem. Tá preparado? Não, mas vamos que vamos. Os fãs raiz de herói vão saber que frase é essa. Abre aspas. Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar um vilão. Fecha aspas. É sobre isso, meus amigos. No caso, ela morreu o vilã também, né? Mas vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos nessa. Mas eu achei esse episódio irado. Eu achei esse episódio irado. Eu gostei bastante. E eu gostei muito que no começo desse episódio, a gente já vê que aquela pedra brilhante talvez seja um ovo, né? Que ele tá rachando, ele tá chocando. Você achou? Nossa, ele tá chocando, claramente. Eu não achei, mas assim, eu acho que as nossas teorias talvez sobre isso estejam erradas, porque, inclusive, não sei se você reparou, mas nesse episódio, a Lavínia olha muito diretamente pra luz e depois a gente vê ela tendo episódios de enxaqueca. O que pra mim pareceu um pouco de radiação, né? Nossa, pode crer. Muito contato com algumas energias, você sofre radiação. E aí, eu fiquei meio assim. Será que essa radiação vai resultar em que ela tenha um novo poder? Ou será que, sei lá, ela vai, tipo, só morrer lá porque ela tá irradiada? Fiquei com essa dúvida. Nossa, esse é um bom ponto. Excelente ponto. Exatamente. E aí, pra fechar essa teoria, não sei se você reparou também, mas a garota que fazia as coisas voarem, que a gente viu ali que ela trabalhava numa loja, ela foi tentar fugir e acabou parando no orfanato errado. Ela recupera os poderes dela, você viu? Sim, sim. Ela vai pegar um cesto e ele flutua. Ela parece estar recuperando não só os poderes dela, como meio que a consciência dela também, né? Tipo, parece que no episódio que a gente vê ela virando zumbi, ela tá, tipo, no piloto automático. E nesse episódio, parece que ela tá voltando pouco a pouco a se reconhecer, a lidar com seus poderes, tanto que ela faz o negocinho flutuar e depois ela percebe que a outra menina tá olhando e aí ela segura de novo. Então, é quase como se lentamente elas estivessem recobrando a consciência, talvez por conta dessa possível radiação. Faz bastante sentido. Tipo, voltando a ativar na mente delas aquilo que elas eram. E esse lance da dor de cabeça, eu acho que é uma boa, é um bom chute, assim, acho que é uma boa teoria. Mas nessa cena que eu fiquei mais, tipo, ainda mais agora que você tá falando da possível radiação, que é bem possível, toda hora que eles iam olhar pra luz, pro ovo chocando, pro possível ovo chocando, eles botavam oclinhos ou o doutor botava a mão no olho dela, né? Pra não olhar a luz. Mas na última cena dessa parte, ele tira o óculos, aí ela volta a se proteger, ela volta a proteger os olhos dela com o óculos e ele fica olhando diretamente pra radiação sem óculos, sem nada. Ele, tipo, meio que abraça aquela luz toda que ele tá vendo como se ele quisesse ver a olho nu, sabe? Então, talvez se no próximo episódio a gente vê algum efeito dessa luz no doutor lá, eu acho que boas chances desse ovo chocar e liberar uma grande radiação pela Londres inteira e Londres virar o epicentro da pandemia de tocadas. Mas será que realmente vai explodir? Porque eles discutem entre quebrar e tentar rachar e aí eles entram ali também numa descodância, né? Eles não entraram num consenso e aí depois disso ela vai embora. Tipo, meio que fica por isso mesmo. É, eles meio que entram naquela discussão em relação à Málade e não tanto ao ovo depois, né? Que ele fica falando, não, que é na América, não sei o quê, não sei o que lá. E aí a discussão acaba girando muito mais em torno de aspectos políticos, vai, digamos assim, do que fazer ali com aquele ovo, né? Mas eu acho que, assim, dele com certeza vai sair alguma coisa que vai afetar muita gente, eu acho. Porque é uma bola de energia, tipo assim, que tá rachando. Isso não pode ser nada bom, não pode ser nada bom daí. Não, imagina, vai ser um quê? Várias aventuras, altas aventuras. Nesse episódio a gente vê apenas tomando banho real. Não, peraí, não foi real aquilo ali. Como não? Você tá falando pra mim, você considera então banho real a pessoa só lavar o sovaco na pia, aí você considera um banho? Mas ali ela tava pelada, ela tava pelada. Não tava, ela tava de saia. Não, eu acho que ela tava pelada. Não, ela estava de saia tomando um banho. Ela tava pelada porque ela achou que o passarinho tava vendo ela pelada. Amor, ela tava só sem a parte de cima, ela tava de saia. E ela tava tomando um banho que a minha mãe, quando era pequena, chamava de banho check. Que é aquele banho ali, ó. Aquele banho que você só joga um aguinho ali, entendeu? Nas partes. No caso, ela só jogou na axila mesmo. Ou seja, coitado do pobre que chegar perto dela. Mas assim, levando em consideração o que a gente viu no primeiro episódio, eu acho que ela tá bem zona. Eu acho que aquilo foi um banho, comparado com o que ela fez no primeiro episódio. Eu não vou passar pano pra gente que toma banho desse jeito, não. Porque assim, acho nojento. Não, respeito muito a sua história e a dela que vivi em 1899. Mas é isso, ela era inventora e não inventou o chuveiro, né? Teve essa questão aí. E aí... Mano, ela inventou uma britadeira que abre um buraco até o centro da Terra. Mas o chuveiro, não. Chuveiro, vamos deixar mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Pra você ver como ela não tem prioridade com o gene pessoal. Você tem um ponto. Eu queria fazer uma provocação. Ah, faz uma provocação, Câmara. Vou fazer uma provocação. Que você falou ali que o cientista tava conversando com a Lavínia e eles estavam falando da Málade. E aí depois, quando eu terminei de assistir o episódio, eu reparei uma coisa. Na hora que a Lavínia sai lá da irradiação Chernobyl e vai almoçar com o irmão dela, que ela tem os episódios de enxaqueca, ela fala pra ele não estar na cidade no dia seguinte. Por quê? Porque essa safada, mal caráter, mentirosa, já sabia o que ia acontecer. Então, assim, o que eu quero trazer com esse fiozinho aqui que eu puxei da blusa, no final da blusa... Certo. Pra virar um emaranhado, entendeu? Então, finge que eu tô tirando aqui um fiozinho da blusa e eu tô descosturando a blusa inteira. É sobre isso? Tá. O que eu quero dizer é... A Lavínia está ocupando todos os territórios. Ela tem o orfanato, tem a Amália aí apenas trabalhando pra ela, cuidando ali das meninas, recebendo cada vez mais tocadas, né? Porque a gente sabe que a Sereia conseguiu recrutar bastante menina que a Bonfire depois buscou. Enquanto a Malad tem uma agenda pessoal, que a gente não sabe ainda qual que é, mas consistiu nesse episódio, inclusive, em matar um monte de gente ali que, na verdade, queria ver ela morrendo e eles fizeram o quê? Se ferraram, né? Porque o tiro saiu pela própria culatra deles mesmos. E aí, então, ela já sabia que isso ia acontecer e não fez nada pra impedir. Não tava lá pra assistir, porque ela não tava no camarote, né? A gente vê que ela não tava. E no resto do episódio, ela simplesmente some. Ou seja, tem alguma coisa aí. É verdade. É verdade. Por isso que eu acho que esse ovo, ele ainda vai... Ele ainda vai gerar alguma coisa. Ele ainda vai chocar, literalmente, a sociedade londrina. Então, eu acho que tem coisa aí. Acho que eles estão planejando alguma coisa. Não sei se eles acham que, tipo, chocando o ovo vai curar todo mundo ao mesmo tempo. Não sei. Mas aí tem coisa com certeza. Não, você acredita muito na bondade das pessoas achando que elas estão recrutando um exército de múmias e investindo dinheiro pra achar cura. Nossa, me poupe, né? Eu acho que contra esse fato, eu não tenho argumento pra usar. Exatamente. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Nessa cidade, todo mundo arranja um jeito de tentar explorar a galera gastando o menos possível, né? De um lado tem o doutor, né? Fazendo zumbi pra tudo quanto é lado. Zumbis de tocados. E do outro lado tem o quê? O Bagger King com crianças, né? Não, o Bagger King, que além de ser agiota de informações, também impõe crianças ao trabalho análogo à escravidão. Agiota de informações, escravocrata e marqueteiro, né? Porque no episódio 3 a gente já viu o lance da marca de boi. Que o ouvinte, inclusive vou trazer a informação aqui. O ouvinte Victor Sena, ele me corrigiu no Instagram falando que ele não fez a marca no Capanga Mais Novo e fez no Capanga Mais Velho. Porque o Mais Novo tava com uma marca recente já. E aí o Mais Velho que não tinha nada, ele foi lá e fez. Então, palmas para o ouvinte Victor Sena aqui que ajudou a gente a fazer essa correção. Palmas, Victor. Um beijo. Beijo, você merece. E, ou seja, marqueteiro ainda por cima. Então... Ele faz a marca dele, né? Ele faz a marca dele. Tanto que na hora que ele tá discutindo lá com o Lorde, ele traz umas coisas do tipo... Ah, não, mas eu tenho a minha reputação. O que? Não sei o que lá. O cara preza demais pela reputação. Fez até uma linha de brinquedos da Enforcada. Pra poder vender e manter o reinado dele. Capitalista. Londrino. Então, você acha que se o Bagger King estivesse no ano de 2021, já com esse pensamento muito à frente de seu tempo, né? Pois, claramente, a gente vê ali que ele tá ok. Estruturando a própria marca dele, fazendo o branding, reforçando a estratégia de relacionamento. Você acha que ele viraria um case de branding dentro do LinkedIn atualmente, se ele vivesse nessa época? Provavelmente. Provavelmente, ele faria um post do tipo... Gente, me esforcei muito. Lutei. Saí do nada. E agora eu tô aqui. A troco de quê? Ninguém precisa saber. Isso aí ninguém precisa saber. O importante é estar o postzinho ali e todo mundo ir agiando, entendeu? Exatamente. Mas, enfim, a gente também não tá aqui pra ficar dando biscoito pra carreira dessa pessoa que, além de agiota, também impõe crianças ao trabalho análogo à escravidão. Eu achei uma coisa estranha nesse episódio. Estranha não, mas, assim, é uma parte processual, né? Que eles começaram, então, a catalogar, entre aspas, as tocadas, né? Então, a gente vê que elas chegam ali no departamento de polícia, tem que preencher uma ficha, fazem meio que uma perícia ali, né? Um negócio ali pra ver qual o poder que ela tem. E ganham uma fitinha azul. É, ganham uma fitinha azul e são cadastradas sob o risco de andar na rua sem essa fitinha, podem até ser presas. E aí, a nossa produção aqui levantou aqui um tópico que eu achei muito interessante. Vou ler pra você, pra gente poder discutir. Certo. Eles falaram que isso é uma prática que se repete ao longo dos séculos. Que as bruxas foram marcadas, os judeus foram marcados, os escravos também foram marcados. E como você mesmo falou, o beggar também marca ali o time dele, né? E a gente consegue ver que isso é claramente mais uma prática pra marginalizar esse grupo, né? Sim. Que vai ser uma história construída ali pelo governo ou pela galera rica, né? Os aristocratas, pra marginalizar cada vez mais esse grupo. Que é uma história que a gente vê se repetindo, infelizmente, até hoje, 2021. É que é mais fácil de identificar, né? E aí poder agir conforme cada uma das áreas ali estão agindo com as tocadas, né? Tipo, é mais pra ajudar todo o resto da galera a manter esse equilíbrio do que propriamente dito pra ajudar qualquer tocada, né? No episódio anterior, a gente falou muito sobre esse lance do equilíbrio, né? Social. E como que as tocadas poderiam desbalancear toda a sociedade. E por isso que cada um dos setores ali da sociedade londrina tava se mobilizando de um jeito. E hoje, nesse episódio, a gente viu o Lorde falando isso com todas as letras, né? Ele deixou claro que alguma coisa precisa ser feita e que a maior preocupação dele é com o equilíbrio do país, é com o status quo, é com manter cada representante do poder no seu posto ali de poder pra não perder o posto pras tocadas, né? Que tem uma vantagem muito grande, digamos assim, em relação às outras pessoas. Então, agora tá muito claro que tá todo mundo meio que se mobilizando de uma maneira ou de outra pra isso, né? Pra tentar se aproveitar de alguma maneira. Já tava claro, né? Mas hoje, nesse episódio, a gente ouviu com todas as palavras, todas as letras na boca do Lorde. Exatamente. E assim, a gente também não sabe, agora que você citou ele, a gente ainda não sabe quais são as motivações dele, né? Porque ele tem uma filha, que a gente acha que era uma filha, né? Ou pode ser uma sobrinha, sei lá, enfim. E tecnicamente teve uma filha, né? É, talvez ela possa estar viva. É uma das nossas teorias, né? Que ela tá viva e trancada em algum lugar, é igual a Cia no porão da Beyoncé. Isso. Mas a gente não sabe, entendeu? Porque o Lorde também, ele tá em todos os lugares e ao mesmo tempo não tá em lugar nenhum. Inclusive, ele chegou a ameaçar o Playboy Cafetão em outro episódio. E nesse episódio que ele podia meter a bala no Playboy, o que que ele fez? Salvou. 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 E assim, alguém faz alguma coisa de graça, Suquita? Não, não existe almoço grátis, infelizmente. Exatamente, ou seja, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar. Qual será o preço? Se é que o nosso amigo Playboy, Hugo Swann, ele já não tem alguma dívida com esse cara. Porque me pareceu ali que eles já tinham uma relação anterior, do tipo, eles já tiveram algumas interações ao longo da série, mas me parecia que eles tinham, sei lá, algum tipo de negócio junto, alguma coisa assim, sabe? Pra que eles tivessem essa... Pra que o Lorde mesmo tivesse essa atitude de salvar ele e, enfim, puxar ali pra cima e não dar um tirambaço nele. Então, eles devem ter algum esquema junto ali. Não sei se, de repente, o Lorde ganha uma porcentagem do dinheiro do cabaré dele. Será? Eu acho bem possível. Eu acho bem possível. Você acha que ele ia matar a galinha dos ovos de ouro? Então, com certeza, ele deve... Chocado. Ele é chocado a tal qual o ovo colorido luminoso. Não, eu não devia estar chocado. O que a gente espera de um playboy cafetão, não é mesmo? Exato. Nada além disso. Então, com certeza, todos esses setores devem estar ligados de alguma maneira, sim. E eles estão preocupados que existe um setor que não está ligado com eles, que são as tocadas. Então, eles devem estar tentando fazer de tudo pra entender como encaixar isso no quebra-cabeça londrino ali. Então, é bem possível. Então, é possível que role essa relação entre eles ali. Esse episódio, o doutor, o médico e a Amália, eles estavam num love nesse episódio que, nossa... Falei, nossa, o que aconteceu aí nesse meio do caminho que não mostrou pra gente? Agora sim, vou te falar. Se a primeira cena já deu gatilho, a segunda, então... Puta merda, é. É. Você até xingou, você nunca xinga. Até soltou palavrão aqui. Eu até me exaltei aqui, realmente. Esboçou, né? Não, esbocei, esbocei. Não, e aí, quando tem a primeira cena de sexo entre os dois, no começo do episódio, aí sai do quarto que tá... Apenas você tá ouvindo tudo lá na biblioteca. Aí ela sai da biblioteca, passa pelo corredor, aquela outra mina lá que tem o poder de fazer todo mundo falar a verdade também tinha acabado de transar, assim... Não, não é a gente... Se eu descobrir, não é esse o poder dela. O poder dela é fazer a mente dos caras. Olha que incrível, mano. Ela fala qualquer bobajada pros caras e convence eles. Ah, eu achei que era fazer a galera desabafar. O superpoder dela era a terapia. Nossa, não, é os caras... Tipo, se ela fosse terapeuta, seria show. Exatamente. Agora, assim, você chega numa pessoa arquitrilhardária, entendeu? Isso. Uma pessoa que tem bens, que tem carros, mansões. Que tem contas em... Em ilhas paradisíacas. Isso. E aí você fala, me passa agora um milhão pra minha conta. E o cara passa. Nossa, perfeito. Porque, primeiro, você não tá roubando. Segundo, não vai fazer falta pra aquela pessoa que é muito rica. Terceiro, você pediu. Você pediu e a pessoa te deu. Entendeu? Eu acho que o poder dela, ele só não é melhor que o poder do Capanga da Málade. Que eu que... Que você tava certíssimo, né? Você cantou essa bola. Cantei essa bola. O superpoder do cara é ser influenciador. E as pessoas ouvem. Tipo assim, as pessoas ficam encantadas. Ele é a verdadeira sereia. Não era a Mary. O poder do Capanga da Málade é ser um influenciador. Só que ele não é um influenciador digital. Ele é um influenciador mais influenciador ainda. Porque ele é offline, entendeu? Ele vai lá no tete-a-tete e fala, parceiro, é assim e assim será, entendeu? É isso. Não, agora eu venho com a minha analogia. Ele é o influenciador que faz todo mundo acreditar em fake news do Zap. Na vida real. Só que sem o Zap. Ele manda as imagens de bom dia na vida real. Ele fala, as pessoas escutam, acha que é tio dele, acha que pode entrar na carruagem e curar a doida. Ele manda uma sequência de kkk, mas na verdade ele não tá rindo, né? Acho que sim. Mas o superpoder dele é o melhor. Eu também acho, mas assim, quando que a gente vai descobrir por que algumas unidades de homem tem poderes? Ah, excelente questão. Eu acho que, assim, a gente precisa saber isso no episódio que vem. Você me lembrou que nesse episódio a gente descobriu um negócio importante. Qual que é o poder da Malad? Qual? Eles falaram no episódio algumas vezes que, tipo, o poder dela é toda vez que ela sente dor, ela fica mais forte. Ou seja, o poder dela é ser brasileira. É esse o poder dela. Ela só não sabe ainda que o poder dela também é a grande fraqueza dela. Exatamente. É um dor e uma maldição. Nossa, é sério? Quando ela sente dor, ela fica mais forte? Sim. Sim, toda vez que alguém inflinge dor nela, ela fica mais forte. A Amália falou um pouco antes daquela cena que eles dividem os times. E apenas falou pro detetive no meio daquela correria lá, no meio do enforcamento. Por isso que quando ela tá lutando com a galera, ela toma umas porradas no começo e depois ela vai pra cima. Ela toma muita porrada e depois fica forte e dá porrada em todo mundo. Por isso que eu achei que quando ela ia ser enforcada, ela ia, de repente, tipo, dar um tremelique, quebrar tudo e enfiar a porrada em geral. Mas não, era a fake maldi. Então, ela só usou o poder do jornalismo, na real, no caso. Ai, e eu amo quando a fake maldi, que vem um barulho do chão, aí a fake maldi olha pro chão e ela fala pro demônio. Fica tranquila, amor, eu já tô indo. Eu amei isso, sério, pelo entanto. Eu confesso que eu fiquei um pouco... Eu achei que ela ia ser salva, né? E eu fiquei um pouco chocado quando ela deu um pique, deu uma bica na... Eu também! Na alavanca e se matou. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? E se matou, sim. Nossa, eu fiquei muito chocada. Não, e foi bom que a narrativa dessa cena enganou a gente até o final, né? Porque a gente achou que ela ia ser salva. Ela não foi salva. Aí a gente achou que ela ia tentar fugir. Ela se matou. E aí depois a gente achou que, na verdade, a maldi tinha orquestrado tudo só pra queimar as pessoas vivas, fritadas lá. Mas não era nem isso também. Ela, na verdade, nem era ela. Nossa, sim, sim. Ela queria passar uma mensagem, mas não queria que ela fosse a mensageira. Mas sabe uma coisa que eu pensei durante o episódio? E aí, quando chegou no final, eu falei, ah, rapaz, olha aí. Não era que era isso mesmo? Todo tempo? O quê? Toda vez que eles mostraram a maldi nesse episódio, até a parte do enforcamento, eles não mostraram o rosto dela. Eles ficaram o episódio inteiro escondendo o rosto dela, ou mostrava muito de longe, ali embaçado, ou mostrava de costas, mostrava no escuro, mas nunca mostrava o rosto. É, Su, o que que a gente vai querer ver nesse último episódio, pelo amor de Jesus Cristo? Primeiro, eu vou falar por que que a série se chama The Nevers, falei. Isso, eu acho que esse é um bom ponto, por que que a série se chama The Nevers. Eu quero saber também quem que a Malha True é de verdade, porque de True, ela não tem nada. Não tem nada, a Malha Untrue. Ela é muito untrue, e eu quero saber também se aquilo é um ovo gigante, se não é, se vai dar alguma coisa ali dentro daquela mina, a mina no caso o lugar, não a pessoa, mas pode ser dentro da mina no caso a Lavínia, que eu também quero saber se ela foi exposta por alguma radiação e vai virar a mulher pássaro também, de repente. Com certeza. Quero saber se o homem pássaro vai ser útil em algum momento, né? Acho que não. Tudo que ele fez na série até agora foi gaguejar e pedir desculpa. Só, só isso que ele fez. É verdade. Mas eu quero saber também se em algum momento apenas vai inventar o chuveiro e vai ficar rica. Pois, é importante. Ou não, porque ninguém tomou banho naquele lugar. E aquela furadeira dela... Mas assim, eu vou jogar a real agora. Eu acho que o próximo episódio talvez apenas pode até morrer, assim, porque ela meio que se perdeu ali no personagem dela. Será? Bom, eu, longe de mim, botar minha mão no fogo por personagens que não merecem. Sabe quem eu acho que morre? A Bonfire. Acho que a Bonfire morre. Ah, não. Eu acho que ela morre... Não, Cripple Fire. Eu acho que ela morre porque nesse episódio ela tava muito apagadinha. Já falando da coisa do fogo, ela tava muito apagadinha. Tipo assim, ela só ficou lá treinando com... Não, ela vem triunfar na Batalha dos Bastardos, lembra? Mas eu acho que ela morre na Batalha dos Bastardos... Bastardos Tocados. Então não vai ser uma Batalha dos Bastardos, vai ser quase um Red Wedding de novo, né? Não, não é um massacre. É uma guerra. Mas vai rolar treta, com certeza vai rolar treta. Eu acho que ela vai morrer. E a outra menina, Meninix, vai segurá-la no colo, assim, vai falar... Bonfire, eu nunca vou deixar seu fogo apagar. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Nossa, era isso a melhor piada que você tinha pra fazer? Não era uma piada, é uma especulação. Ah, entendi. E aí eu acho que a menina... O que mais? A menina giganta vai dar uma bica em alguém. Essa é a minha previsão, acho que ela vai dar uma bica em alguém. Nossa, ela podia fazer alguma coisa, que até agora também ela não fez nada, né? Tá ali ficando de graça, comendo de graça, dormindo, não paga nenhum pedágio essa garota. Ela não quis nem escolher um time nesse episódio, nossa, sério. Ela tá muito em cima do muro. Exatamente, preguiçosa. Então é isso? Essas são suas previsões? É, vai ter uma bica da menina giganta. Vai ter... A gente vai ver pra que serve o ovo. A gente talvez tenha alguma pista de o que a mala de Amália tem a ver, por que elas estão ligadas, quem a Amália tá buscando, é de onde ela veio, por que ela não é true. Eu acho que a gente vai ter pelo menos um gostinho dessas coisas. Eu acho que o ovo vai dar uma chocada também. Eu acho que o ovo vai dar uma chocada, mas ele deve chocar ali nos 44.9 segundos, entendeu? Pra gente ficar ali com o coração na mão, sem saber direito o que vai acontecer. Eu chuto que alguém vai morrer, entendeu? Eu matarei apenas, porque assim, também, chata, preguiça. Não, tem que matar a bonfire. Acho que a gente vai conhecer um pouco mais do passado da Amália e da Amália, de que a gente já percebeu que elas estão ali, né, ligadas em alguma coisa do passado. Inclusive, jogando essa última pulga na orelha aqui de vocês, quando a gente vê a Amália tirando o disfarce dela, e vê o rosto dela pela primeira vez limpo, né, que ela tomou um banho ali, escovou os dentes, passou o negócio do perfume, eu achei ela muito parecida com a Amália. Fiquei pensando, hum, será que são gêmeas? Fiquei com essa pulga atrás da orelha, joguei. Hum, eu acho possível, acho possível. Bom, em todo caso, vem aí, né? Eu acho que, assim, eu acho que o último episódio, ele vai ser bom. Isso é um fato. Partindo do princípio que ele vai ser bom, eu acho que ele vai ser bom por quê? Porque vai revelar coisas, porque vai ter lutinha, e porque vai ter alguma bunda de fora. Suquita, que isso, pode ter menores de idade escutando esse podcast. Mas a menor de idade também tem bunda. Sabia que você ia falar isso. Então é isso, a gente espera você na semana que vem com o season finale da primeira temporada de The Nevers. Estaremos aqui eu e o Suki, né, Suki? Com certeza, teremos fortes emoções aqui pra comentar com vocês. Não esquece de assistir o episódio lá na HBO Go, se você ainda não viu. A gente volta na semana que vem, um beijo e até lá. Tchau, gente. Até semana que vem. Você acabou de ouvir The Nevers, o podcast oficial da série da HBO. Escrito e apresentado por Camila Sai Gabriel Suquita, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiar Isidoro, editado por Jéssica Correia, e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.